Olá, você é empreendedor do setor de barras e restaurantes? Eu também sou, meu nome é Gustavo Alves, estou há mais de 20 anos no mercado. Estamos passando por um momento desafiador, e por isso, inteligência e conhecimento é fundamental. Se inscreva no Congresso Abrasão, onde teremos cozinha, show, palestra, técnicas e tudo o que pode ajudar a crescer e desenvolver o seu negócio. Não perca!